A deputada Carla Zambelli protocolou hoje o pedido de impeachment contra o presidente Lula. O petista é acusado de crime de responsabilidade pela comparação que fez no domingo entre a ação militar de Israel na faixa de Gaza e o extermínio de judeus por nazistas na Segunda Guerra Mundial. O pedido reúne até então assinaturas de 140 deputados federais, inclusive de membros de partidos que são da base aliada do petista no Congresso Nacional. Há outros cinco parlamentares que querem assinar o documento. Em meio a esse cenário, Lula, veja só, participou, patrocinou na noite de quinta-feira, está aí na tela também para você acompanhar, um happy hour no Palácio da Alvorada, sua residência oficial, regado a uísque e com a participação de Arthur Lira. Cabe ao presidente da Câmara, justamente, admitir ou não o pedido de impeachment do petista? Lula levou também para o encontro cinco ministros, entre eles Fernando Haddad, da Fazenda, que tem projetos de interesse pendentes de aprovação pelos deputados. Eu começo esse giro de agora então com você. Alexandre Garcia, boa noite. Como andam as coisas aí em Brasília? Quais os bastidores, inclusive, deste assunto? Conta para a gente. 140 parlamentares endossam. Pedido protocolado. Qual a repercussão? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Adriana. Boa noite, Ana. Augusto, Pioto. Grande prazer de estar com vocês. E olha, a Branca lendo o que a revista Oeste nos reserva, dá uma excitação cerebral muito grande. Eu estou doido para ler a revista. Porque tem coisa muito boa, de uma grande densidade. Mas, enfim, vamos ao caso. Começar pela corte se divertindo. Olha, foi isso que Dilma não fez e caiu. Foi isso que Jânio Quadros me disse na casa dele, lá em Guarujá, que não fez e caiu. Caiu, pediu renúncia e ninguém... Todo mundo aplaudiu a renúncia dele dentro do Congresso. Aprovaram logo. Então, o Lula está fazendo certo. Ele tem que conviver com o poder legislativo, que é o mais importante dos poderes. Porque tem mandato e representa o povo. Ele está tentando conviver na eminência da chegada de um pedido de impeachment com 140 assinaturas. Olha, isso dá quase 30% da Câmara dos Deputados. Quase 30%. 27% vírgula qualquer coisa. 140 é muito. Só que não vai acontecer nada. Uma que Arthur Lira vai segurar, como o Rodrigo Pacheco está segurando, pedidos e mais pedidos de investigações sobre se ministros do Supremo estão ou não seguindo a Constituição. Só que não acontece nada. O presidente de cada uma das casas tem esse arbítrio, que é uma coisa absurda. E parece que não há força para passar por cima disso. Segundo lugar, o artigo 85 da Constituição não prevê nada do que a deputada Carla Zambelli está elencando naquele pedido. Ele teria que atentar contra... Vou ler aqui rapidinho. Atentar contra a existência da União. Livre exercício do poder legislativo. Tem outro poder que está atentando, mas não o executivo. Livre exercício do poder judiciário, do Ministério Público, dos poderes constitucionais. Exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Tem outro poder que está atentando, mas no poder executivo, não. Segurança interna do país não é o caso, embora tenha essa forçação de barra, dizer que pode haver insegurança, porque a hostilidade contra um país, pode haver guerra. Lei orçamentária, foi a Dilma, e o cumprimento das leis e decisões judiciais. Tem algo grave aí, que ela fala também, que é a injuria racial. Porque está tudo embebido em antissemitismo. Todas as manifestações, não apenas a de Adiz Abeba, todas as demais. Tem um antissemitismo ali, que não sei se inconsciente ou consciente, mas, enfim, está presente. Só que não. Não vai fazer efeito algum. Mas, enfim, não tem futuro. Mas aí vem o ponto principal. Representa desgaste para o governo, cuja sustentação no Congresso Nacional é sempre incerta, insegura. Pelo resultado das eleições legislativas, do dia, lá no início de outubro, 3 de outubro, se não me engano, lá na Câmara dá mais ou menos 70% de centro-direita. E no Senado, mais ou menos 2 terços. Então, Lula tem que conversar muito. Ele próprio diz frequentemente não temos maioria no Congresso. E isso vai somando ao desgaste, vai somando, vai se acumulando. Um dia o desgaste é tanto que uma proposta de impeachment acaba funcionando. Valeu, Alexandre. Adalberto Pioto, uma alegria sempre estar ao seu lado. Alexandre Garcia acerta, inclusive, quando diz que independente do resultado, dos efeitos deste pedido de impeachment, o desgaste este sim está garantido. Eu vou por esse ponto também, Adri. Boa noite, Augusto, Ana Paula, Alexandre, bem-vindo mais uma vez. É um prazer tê-lo por aqui. Mas a questão do desgaste, como o Alexandre já deixou muito claro, é o que vai continuar. O pedido, muito provavelmente, até porque depende de Arthur Lira e o comportamento de Arthur Lira indica que ele simplesmente vai ou ignorar o pedido ou sequer vai olhar para o pedido, que dá na mesma. Porque ignorar ele toma consciência, faz alguma reclamação, depois, enfim, não deve avançar. Mas o desgaste persiste. E aí, combinado com essa questão da falta de uma base sólida na Câmara, o que deixa sempre essa ameaça, essa possibilidade, se não neste pedido, no próximo, até porque tem duas coisas que parecem que não vão mudar. Primeiramente, o Lula. Ele vai continuar dizendo o que ele pensa. Nada aponta que ele se arrependeu dessa declaração que eu chamei de desastrada do ponto de vista não só humanitário, mas também do ponto de vista de política internacional. Ele não se arrependeu disso, o núcleo duro dele, que pode ser chamado também de gabinete de ódio, porque ele está distribuindo declarações que vão contra, como a Branca já fez menção aqui e está na revista dessa semana, na edição da revista dessa semana, vai contra o que pensa a maioria dos brasileiros em relação a este conflito. Os brasileiros que, se você perguntar se são favoráveis a uma solução pacífica para a questão, vão dizer, provavelmente, numa maioria absoluta e arrebatadora. A questão é como é que se negocia com o grupo terrorista. E parece que esta questão que o outro lado é um grupo terrorista é que o governo brasileiro simplesmente considera de maneira muito equivocada. Ele acha que são dois estados. Não, não são dois estados. A negociação mesmo de um estado palestino vai ser feita com autoridade palestina, não vai ser feita com o Hamas. O Hamas, nós já dissemos isso aqui, Ana Paula cita com muita frequência e eu vou tomar liberdade de citar novamente, o estatuto do Hamas prega a dissolução, a extinção no mapa do Estado de Israel. Aquela frase que foi cantada nas universidades americanas, aqui na Avenida Paulista, em vários lugares do mundo, nas capitais europeias, aquela coisa do rio ao mar, que tem até uma rima em inglês, do rio ao rio Jordão até o mar. O Estado de Israel não pode existir para a Palestina ser livre. Então, quer dizer, essas questões todas, o Lula não vai deixar de ser quem ele é. Então, voltando só a essa questão do pedido de impeachment, ele vai continuar falando. O que também não vai mudar é essa questão de um congresso que não é exatamente confiável. Não é confiável nem para a oposição, também não é confiável para o governo. Para onde esse congresso vai, uma coisa é o que foi decidido na eleição. E você imaginava que seria um congresso, digamos, mais duro no combate a uma série de acessos que vêm do governo petista. Em alguns momentos, cede, cede com distribuição de emendas, tudo coisas que a gente já viu. Por outro lado, mostra em alguns momentos uma reação. Ou seja, essas duas coisas não vão mudar. O que isso vai representar no futuro, a gente vai ter que esperar para ver. Mas que não há segurança para o governo Lula, justamente pelo fator Lula, do jeito que é, num governo que, vamos lá, daqui a pouco vai ter problema fiscal de novo. Já teve no primeiro ano, vai provavelmente ter no segundo ano. Não tem nenhuma solução para recuperar a economia de fato. Tudo isso começa a contar por uma insatisfação popular. É nisso que o congresso reage. Sem base de apoio, esse pedido uma hora passa. Até com o Arthur Lira. Mas nesse momento, depois do isquinho de ontem no Palácio da Alvorada, está um pouco mais difícil. Boa, Piotr. Ana Paula Henkel, que alegria, que prazer também estar ao seu lado. Boa noite, bem-vinda. Bom finzinho de tarde para você aí nos Estados Unidos. A esse momento do atual governo pode-se afirmar desgastado e máscaras já rolaram, né? Exatamente, Adriana. Muito bom fechar a semana com vocês, com todos vocês. ex-mestre Augusto, mestre Alexandre Garcia, Piotr, a nossa audiência maravilhosa. Só para pegar o gancho do Piotr sobre o Estatuto do Hamas, está bem aqui na minha frente, Piotr. Diz o seguinte, o Estatuto do Hamas. Israel existirá e continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer, como fez desaparecer a todos aqueles que existiram anteriormente a ele. ou seja, qualquer acordo de paz, qualquer solução sobre dois Estados, um Estado palestino, um Estado israelense, não pode ter o Hamas nessa equação. E aí é vergonhoso, não é, Adriana, você ver uma foto, essa foto diz muita coisa, é vergonhoso uma foto dessa, todos sorridentes, ao lado do presidente que cometeu uma das mais históricas as atrocidades verbais contra o povo judeu e contra Israel. Happy Hour com um antissemita, devia ser o nome dessa foto. Eu passei os olhos ontem, hoje, em alguns canais, porque a gente tem que assistir tudo, a gente não pode ficar só olhando um lado, a gente lê tudo, olha todos os lados. e jornalistas em dois canais diferentes, inclusive dois canais que o nosso mestre Alexandre Garcia já passou. Jornalistas rindo, dando risadas, chamando essa foto de convescote, falando do uísque, falando das piadas, falando das risadinhas, falando do clima ameno, as jornalistas num clima de a democracia voltou, olha que legal a democracia agora com tudo que vem acontecendo no Brasil, com esse hospício jurídico a que nós estamos sendo submetidos já há quatro, cinco anos, mas a foto, o Happy Hour com o antissemita, ela foi noticiada por alguns canais como um convescote feliz a favor da democracia. Eu quero ver se essas mesmas jornalistas e esses jornalistas que estão rindo do convescote, de um descondenado que foi solto por manobras ativistas, de um supremo infelizmente ativista e político, eu quero ver se elas darão risadas caso elas critiquem esse governo da maneira que tem que ser criticada, caso esses jornalistas apontem as falhas inconstitucionais que estão sendo promulgadas através de uma corte constitucional, quero ver se a guilhotina chega ali caso elas critiquem o governo, se as risadas elas virão também no pacote. Vamos aguardar. Ana, mais de 63 mil telas já conectadas conosco pelo YouTube, muito obrigada pela confiança, pela força. Claro que queremos ouvi-lo, mestre Augusto Nunes, boa noite, boa sexta-feira, Brasil desmoronando, mas festinha com aliados garantida. Boa noite, Adriana, querida, boa noite, compadre Pioto, minha parceira, Ana, grande, Alexandre Garcia, boa noite a você que nos acompanha. Na contabilidade dos estragos, aí a gente já vê problemas de bom tamanho, causados pela declaração desastrosa e desastrada sobre Israel e o Hamas. O Lula era tratado como candidato à reeleição, pode esquecer, pode esquecer. A reeleição, com que sonham, até porque não tem outro candidato, o Haddad é escalado para perder todas. Os que sonhavam com a reeleição podem procurar algum outro nome porque o Lula não tem chances mais. O Lula acreditou, parece ter acreditado, que realmente foram dele os votos atribuídos ao candidato oficialmente pelo Tribunal Superior Eleitoral. E não são. Não são. O lulismo hoje é uma seita minoritária no país. É claramente minoritária. Então, ele tem o voto lá do PT, PCdoB, PSOL e outros satélites. Isso é o que fica claro. E o povo, ele não tem. Se tivesse, ele já estaria organizando uma manifestação de dimensões maiores do que terá a manifestação convocada pelo Bolsonaro. E que vai reunir a oposição ao Lula. E tem, ao Lula e ao governo, e que tem, e há instituições que caminham pelo desvio. o Lula não consegue, eu repito, reunir um número de pessoas do tamanho de uma procissão de lugarejo. Não reúne. Não tem povo, não tem apoio no Congresso, não tem força para ser candidato à reeleição. O homem do cafezinho passa no último ano em todos os governos. vai começar a passar mais cedo nesse. Porque o estrago provocado pelas declarações e pela opção por um lado, o Lula escolheu o seu lado na guerra. Essa o povo não engoliu, não. Como veremos já a partir deste domingo.